A FIA e a Fórmula 1 estão fazendo uma bagunça nessa temporada, principalmente no que diz respeito à mudança de regulamentos. E uns tempos atrás, foi divulgado que os cobertores usados para ajudar os pneus a atingir a temperatura ideal antes de serem instalados nos carros, não serão mais permitidos a partir da temporada de 2024, e que já no ano que vem, a temperatura desses aquecedores será reduzida para apenas 50 graus Celsius. O objetivo dessa mudança é diminuir o consumo de energia elétrica, já que esses cobertores são elétricos, e assim, tornar a Fórmula 1 um esporte mais sustentável. Inclusive, alguns testes foram realizados no GP dos Estados Unidos e no México nas últimas semanas, onde durante alguns treinos livres, as equipes tiveram que usar a temperatura de 2023 nos cobertores, o que gerou muitas críticas por parte dos pilotos. O principal deles foi Max Verstappen, que afirmou que essa mudança levará a muitos acidentes, já que o carro fica praticamente incontrolável com os pneus frios. E após ouvir todas as reclamações, a Pirelli, responsável pelos pneus da Fórmula 1, mudou de ideia, pelo menos para o ano que vem. E ao invés de permitir que as equipes aqueçam seus pneus por 3 horas a 50 graus Celsius, que é a proposta atual, isso será alterado e as equipes poderão aquecer os pneus a 70 graus Celsius, mas por apenas 2 horas, e não 3 como ocorre atualmente. Com o diretor técnico da Pirelli afirmando que desse modo, economizarão muito mais energia se comparado com o sistema atual. Porém, para a temporada de 2024, a ideia ainda é eliminar por completo os aquecedores de pneus. Então, são esperados novos testes de pneus durante a temporada de 2023, para que a Pirelli possa produzir um pneu mais seguro e que alcance a temperatura ideal de forma mais rápida e assim evitar os muitos acidentes previstos pelos pilotos. Mas e aí, acha necessária essa mudança visando tornar a Fórmula 1 mais sustentável?